Começou a Maratona do Rio 2022? Sim, meus amigos! Estão abertas as inscrições para a Maratona do Rio edição 2022 em formato de pré-venda a partir de agora, acabou de abrir. Então, meus amigos, roda a vinheta que eu vou te contar tudo a partir de agora. Fala, corredores! Tudo bem? Pois é, meus amigos! Vocês pediram, nós pedimos e a Maratona atendeu. Estão abertas as inscrições da edição 2022 da Maratona do Rio, mas calma, que é em formato de pré-venda, mas nesse primeiro momento, apenas para as distâncias de 21 km, ou seja, a meia maratona, e os 42 km, ou seja, a maratona. Mas calma, que eu vou te explicar tudo em detalhes já, já. Mas antes, faz o seguinte, se inscreve no canal, já marca o sininho de notificação, porque, como sempre, trazendo para vocês aqui as informações em primeira mão, dá essa moral para a gente aí, para poder acompanhar tudo de todas as grandes provas do Brasil e, claro, da Maratona do Rio, né? Bem, desde o momento que nós colocamos a medalha no pescoço, essa medalha aqui, e o passamos pela linha de chegada, A pergunta que eu mais tenho que responder é E aí, Silvio, quando vão abrir as inscrições da Maratona do Rio 2022? Que, aliás, já tem um mês da prova. É impressionante como passou voado aí esse tempo pós-prova, né? E como eu já tinha adiantado para vocês, quem assistiu o vídeo da prova dos 42, viu lá no final que eu já tinha falado para vocês que a prova, muito provavelmente, voltaria para a sua data original, ou seja, o feriado de Corpus Christi. Lá desde 2018, que a prova já acontece nesse feriado nacional, e em 2022, ela volta para a data padrão, a data original dela, que é nesse feriado. Então, ó, primeira pergunta que mais me fizeram é Quando seria a prova? Tá aí! E a segunda pergunta é Quando ia abrir as inscrições? Então já anota no calendário aí, pausa o vídeo, já vai anotando, começa a fazer conta, abre o calendário e vê. A prova da Maratona do Rio 2022, todas as distâncias, o evento Maratona do Rio, volta, então, para o feriado de Corpus Christi, que em 2022 vai acontecer entre os dias 16, que é uma quinta-feira, até o dia 19, que é o domingo. As provas, então, voltam para as datas normais, ou seja, os 21km, a meia-maratona, vai acontecer no sábado de novo, como padrão, e no domingo, os 42km. Os 21km, então, no sábado, dia 18 de junho, e os 42km, no domingo, dia 19 de junho. Respondido, então, sobre as datas da prova e a abertura de inscrições, vamos, então, falar sobre as inscrições. Como estamos chegando aí no período de festas, final de ano, muita gente que já quer começar janeiro com o pé direito, começando os seus ciclos de treinamento para a Maratona e Meia, a Maratona do Rio, então, ouviu as nossas solicitações e abriu as inscrições para a gente poder já saber quando seria a prova, a abertura de inscrições também, para a gente poder começar já a se programar e treinar e fazer um ciclo adequado de treinamentos, tanto para a Maratona quanto para a Meia. E aí, para fazer um aquecimento, a organização está lançando esse esquema de pré-venda. É só um aperitivozinho. Pouquíssimas inscrições. Então, ó, não perde tempo. Abriram hoje. Vai lá no site da prova e se inscreva, que vai acabar rápido. As inscrições começaram hoje, dia 16 de dezembro, e vão até o dia 23, se sobrar. Então, corre no site e se inscreva o mais rápido possível. O site da Maratona do Rio está aparecendo aqui embaixo. Mas, se você correu em 2021, acessa aí o seu e-mail, a tiqueteira que você fez a inscrição, você recebeu o e-mail com cupom de desconto para te dar aquela incentivada, aquele empurrãozinho, para você já fazer logo a sua inscrição e pagando um preço bacana. Olha que incentivo, hein? Mas atenção, que esse cupom de desconto que você recebeu aí por e-mail não é cumulativo e também é intransferível. Ou seja, só vale para você, tá? Tá aí, então, uma excelente opção de presente de Natal. É ou não é? Muita gente está pensando aí no que pedir, no que ganhar. Que tal pedir uma inscrição da Maratona do Rio de presente ou dar de presente uma inscrição da Maratona do Rio? Excelente presente. Então, ó, faz o seguinte. Compartilha o link desse vídeo com o pai, a mãe, esposo, esposa. Vai que cola, né? Vai que você ganha esse presente. E também é o seguinte. Tenho certeza que algum de vocês ouviu alguém falar assim Ano que vem eu corro com você a Maratona do Rio. Compartilha também esse vídeo. Não fala nada. Só compartilha o vídeo com a pessoa que prometeu para você que ia correr a prova e aí fica só essa indireta para ela poder saber que as inscrições estão abertas e não tem desculpa que a promessa é dívida. É ou não é? Então, recapitulando. Nesse primeiro momento a abertura de inscrições em pré-venda apenas para as distâncias de 21 km e 42 km pouquíssimas inscrições a partir de hoje 16 de dezembro até o dia 23 de dezembro se sobrar. Informações importantes antes que vocês me perguntem e coloquem nos comentários aqui eu já vou te responder já vou te adiantar. Informações sobre as demais distâncias 5 km 10 km maratoninha desafio inscrições em formato VIP as pessoas que estão com inscrições de 2020 para resgatar novidades sobre o regulamento e também como será o percurso da prova dá uma seguradinha um pouco mais aí que em breve a maratona vai efetivamente lançar a inscrição da prova porque isso aqui é só uma pré-venda é só um aquecimento mas já vai lançar já já tanto no site quanto no Instagram da prova por isso acompanha aí o Instagram da Maratona do Rio tem todas as informações direto lá também será disparado por e-mail e eu também vou voltar aqui e falar com vocês atualizar todas as informações como sempre então fiquem tranquilos nesse primeiro momento é só um aquecimento é só um aperitivo só para poder lançar a prova confirmar a data da prova que como já disse para vocês volta para o feriado de Corpus Christi e aí com a abertura desse aquecimento de inscrições para a galera poder já começar 2022 treinando então se você tem inscrição para resgatar dá uma seguradinha você já está inscrito vai ter oportunidade certa de você fazer o resgate da sua inscrição e aí efetivar a distância que você vai querer em 2022 na Maratona do Rio e tem mais um detalhe a edição 2022 2022 é uma edição muito importante para essa organização atual a organização que é feita pela Spiridon e pela Dream Factory porque marca a edição de 20 anos com essas duas empresas organizando a maior maratona do Brasil então meus amigos certamente a edição 2022 será a melhor maratona do Rio de todos os tempos então se você ainda está pensando em se inscrever na prova agora eu tenho certeza que você vai querer correr então bora correr a Maratona do Rio 2022 não perca tempo são poucas inscrições em pré-venda e se você quer correr as outras distâncias dá uma seguradinha que em breve vai abrir para todo mundo poder fazer a sua inscrição e participar do maior festival de corridas da América Latina e você o que achou da prova vai correr em 2022 gostou de ter voltado para o feriado de Corpus Christi que é o inverno carioca pessoal que não correu em 2021 com medo do calor não fez calor agora não tem mais desculpa então ó bora correr com a gente em 2022 certo? gostou do vídeo? deixe seu like compartilha com os amigos faz o seguinte compartilha esse vídeo com todos os grupos do WhatsApp aí grupo do Telegram compartilha com o amigo compartilha com todo mundo aquela incentivada aquela divulgada para todo mundo que quer correr a Maratona do Rio saber todas as informações para você falar assim ah eu não sabia aconteceu isso esse ano teve gente na véspera da prova falando comigo que não sabia quando ia ser a Maratona do Rio então ó compartilha esse vídeo com os amigos para eles não perderem a prova e correr conosco essa grande festa dá aquela moral para a gente se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse em primeira mão todas as informações da prova que está lançando hoje as inscrições para você poder não perder nada ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem vou ser notificado assiste sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanhe nas mídias sociais no Facebook Instagram Strava Telegram tudo é programa uma quilometragem sempre com K usa a nossa hashtag programa uma quilometragem tudo junto para dar aquela moral incentivada nos seus treinos nas suas fotos e está fazendo suas postagens principalmente agora começando o novo ciclo de treinos para a Maratona do Rio para dar aquele joinha bacana e até o próximo vídeo te espero na Maratona do Rio 2022 valeu Tchau